Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa mini base e eu resolvi mudar um esquema aqui, tem uma coisa aqui que está me incomodando um pouco aqui, eu vou tirar esses resfriadores aquáticos daqui e vou passar eles para cá, para baixo das turbinas, já era para estar aqui faz tempo, eles estão aqui à toa e eu estou esquentando esse vapor aqui à toa também, não tem motivo nenhum para eu estar aquecendo isso aqui, eu tinha colocado isso aqui de maneira provisória, mas o provisório acabou virando permanente, eu vou virar isso aqui para o lado de cá, vou colocar um aqui, e outro aqui, na verdade esse aqui tem que vir um bloquinho para o lado, as bombas, tá, deixa aqui vai, um aqui e um aqui, essa torneirinha vai sair, vamos colocar aqui um sensor para cada um, e tirar esses dois bichos daqui, vamos lá, eu vou continuar mantendo resfriando isso daqui, só que eu vou puxar uma ponte aqui na verdade, não vai ser, se eu puxar uma ponte aqui eu vou aquecer esse bloco à toa né, já sabemos que não podemos puxar uma ponte assim, vamos lá, de granito mesmo, puxa isso aqui para cá, ele entra aqui, passa por aqui por cima e vem para cá, isso aqui, isso aqui vem por aqui, e conecta aqui depois, e aqui vem uma ponte, certo, daí esse cano aqui, ele vai fazer esse percurso, e aí ele vai descer por aqui, vai conectar aqui, isso aqui, esse aqui, se eu fizer por aqui, então não posso puxar a ponte para trás, mas pode puxar a ponte para baixo, e eu estou fazendo de rocha ígü, né, O que eu estou fazendo de rocha aí, né? Este vem pra cá, desce aqui, passa por aqui e sobe aqui de volta. Então esse cano vai sair daqui. Uma ponte. Certo? No caso, então, eu posso usar o quê? Eu posso usar isso aqui. De cerâmica. Porque ele é isolado, então ele vai segurar. E eu pego este fio aqui. Acabou quebrando ali. Assim. E prioridade 10. Construção em tudo. Vamos já tirar esses bichos daqui. Desmontar, desmontar. 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 Opa. Faltou alguma coisa aqui. Isto vem pra cá. Isto aqui. Conecta aqui. Vamos pôr aqui acima de 20 graus, igual estava antes. Isto conecta aqui. Isto conecta aqui. Isto conecta aqui. Não tem problema. Tudo controlado. Este desconecta daqui. E este desconecta daqui. Tira aqui. 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 Pronto. Agora temos um fluxo contínuo. Isto aqui era pra ter quebrado já, né? Ah tá. Isso aqui estava consertando. Isto sai. Ok. Perfeito. Tirei daqui agora. No caso... Como é que está aqui essa fumarola aqui? É, beleza. Está puxando algumas gramas ainda. Está mantendo este reservatório aqui cheio. Beleza. É, ele está gastando gás natural, né? Porque eu estou produzindo de gás natural e ele está gastando. Então está ok. Estou continuando produzindo água. Então para mim está de bom tamanho. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar este esquema dos trajes aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar isto aqui daqui. Desmontar esta estação. Dos dois lados. Vou desmontar isto aqui. Vou passar isto aqui para cá. Aqui é... Somente com vagas. Desmonta isto aqui também. Do outro lado, mesma coisa. Remove aqui. Por que eu não começo removendo aqui? Porque senão os duplicantes passam para lá sem traje. Está vendo? Automaticamente ele fecha o caminho. Tira este daqui daqui. Somente com vagas. Pronto. E agora aqui eu posso colocar uma estação de lançamento de cada lado. Uma aqui. E uma aqui. Perfeito. Agora eu posso controlar. É, na verdade ele. Foi na linha central, né? Foi no backbone. Melhor. Este aqui já está ligado? Então deixa. Está ligado à toa, né? Porque este aqui está ligando só as duas portas laterais aqui. Sem necessidade. Vou dar uma agilizadinha, mas... Não muda muita coisa, não. Que temperatura que está passando isso aqui. Está saindo daqui. 12, 13 graus. Vou copiar a configuração deste e passar para cá. Certo? Aí aqui agora... Dificilmente esta temperatura vai acabar baixando agora. Porque eu estou deletando o calor. Com as turbinas. Eu precisaria de mais turbinas. Mais turbinas deste lado aqui, ó. Mas eu não quero. Eu quero ir até lá embaixo. Quero pegar este espaço inteiro aqui para mim, ó. O problema é que o alumínio derretido tem muito aqui. Eu preciso baixar a temperatura deste alumínio aqui a 660. Para eu poder escavar ele. Enquanto ele está líquido, ele não me ajuda nada. Ele líquido não me ajuda nada. Nada, nada, nada. O que eu posso fazer aqui? Estes dois blocos aqui já não precisa mais. Esta escada aqui não pode completar. Este bloco aqui não existe mais. Esta malha de canos aqui também não existe mais, né? Aqui deveria ser só uma ponte direta. Uma ponte longa aqui, ó. Que aí eu consigo deletar toda esta parte aqui tranquilo. Ela só vai subir a água poluída quando passar uma bolha vazia para lá. Por aqui, né? Ou se eu começar deletando as pontes, né? Só que aí vai parar todo o sistema. Tem lugares aqui onde não tem... É... Água poluída, tá vendo? Tem vários pontos onde não tem água poluída. Ele vai acabar passando para cá quando... Ó, agora. Que nem agora, ó. Olha lá, ó. Agora eu posso deletar. Perfeito. Ok. Primeira fase do episódio concluída. Que era passar os... Os bichos para cá. Isso aqui eu coloquei aqui faz tempo porque caía aqui o... O regolito agora não cai mais, né? Então esse daqui pode sair tudo. Eu preciso só completar de água poluída isso aqui para ele não ficar... Falhando assim às vezes, né? Opa, a água está passando aqui a 30 graus. 22. 8 graus. Não, está certo. Está certo, está certo, está certo. Só que eu acho que lá no final... Não, já voltou a crescer aqui o... Beleza, dois ovinhos aqui sempre. Ok. Ai, ai, vamos lá. Agora que eu tenho os dois trajes nas pontas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma saída de trajes... Eu acho que é aqui. Deixa eu ver onde eu ponho. Acho que é aqui, né? Só que tem que ser de... O material que eu tenha. Aqui. Essas duas portas aqui eu vou remover. Desmontar essas duas portas. Eu vou colocar aqui... Meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Não é pra auto-laçar ninguém. Vou isolar... Essa parte... Talvez eu vou fazer outro aqui, ó. É, acho que é isso. Desmonta aqui esses dois. Deixe isso aqui... Deixe isso aqui... Sobrecarga? Acabou errado. Tá desabilitado, né? Desativar. Desativar, desativar. Então aqui, eu acho que... Acabou pegando a bolha ali. Desmonto isso aqui. Na verdade, eu preciso que essa área seja isolada. Vamos lá. Refinar. Destilador de etanol. Acho que não é uma boa ideia fazer assim. Melhor colocar juntos os dois. Desmontar. Tira esse aqui daqui. Porque aí eu consigo... Fazer a logística aqui por cima, né? Perfeito. Traga a madeira pra cá. Tá bom. Preciso isolar isso aqui. E lá vai o foguete. Pra falar a verdade... Tá, deixa assim por enquanto. Vamos pegar aqui agora a tubulação. Tenho muito plástico. Ah, droga. Isso conta. Ok. E agora eu consigo automatizar isso aqui? Acho que eu não consigo, porque... Tenho três... Ah, dá sim. Quer ver? Ah, eu não consigo pegar o cantinho ali, hein? Tá, mas eu consigo pegar a maior parte. Aqui. Aqui. E aqui... É, uns cantinhos vai passar. Eu consigo pôr exatamente aqui o carregador. Consigo pôr ele exatamente aqui, ó. Puxar energia pro bicho. E agora o trilho transportador. O que eu tinha de cobre vai agora, né? Ah, eu cancelei a construção aqui. Ah, mano. Dois estiladores de etanol. Um alto coletorzinho. Aqui. Isso aqui vem até aqui. Com o receptáculo. Tá certo? Tá certo. Perfeito. Ah, não. Sua anta tá ali em cima. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. O receptáculo de transporte. Certinho. Isso aqui é madeira. Seria ingrediente industrial Perfeito Opa Tô fusão apimentado Venha Certo, vamos lá Aqui eu posso puxar a energia Isso aqui não Esse aqui eu puxo Pra esses daqui Esse 960 tá apagado Pra vocês Esse aqui eu puxo Pra você Que eu ainda não decidi o que eu vou fazer Mas provavelmente eu vou criar aqui O bicho do óleo Eu teria que isolar isso aqui Porque vai aquecer E eu vou aproveitar o calor do próprio etanol Dentro dessa área aqui Então eu preciso de blocos adiabáticos De granito Que eles vão isolar essa parte inteira Certo E esses tubos aqui Isso não vai me atrapalhar Pra entrar ali É só desmontar aqui Desmontar aqui Depois eu faço de volta Já tem uma bolha ali dentro Já vacilando Esse etanol produzido Tá, aqui Vai ser Um bloquinho de malha Pode ser só aqui Não tem problema Precisa ser tudo também Confinado Confinado, ok Só liberar aqui Tá liberado Só aí Que inteligente E lá vai o bicho Já posso ativar aqui Também Certo Agora Tá liberado Por aqui Então eles só podem Entrar lá Com o traje Agora Não sei Mas eu acho que Eu deveria ter deixado Isso aqui Um degrauzinho Mais alto Não sei se foi um bom ponto Não ter colocado aqui E agora Eu preciso esperar O bicho do óleo Porque eu não tenho nenhum mais Tem vapor ainda Condensando aqui É, eu não tenho nenhum bicho do óleo Mas fácil olhar na minha lista, né Selvagem Dreco Dreco plástico Tia, bolha Morbi Bolha densa Larva do óleo Nenhuma Dócio O que que eu tenho? Bolha pra cu Vagalume Mocura pra cu Não, não tem Tem que esperar mesmo Perdi aquele lá Construção inacessível? Opa Alguma coisa errada Não tem não? Por que essa construção Não, estaria inacessível Por eles Construção inacessível Peraí Não Tudo errado Quem tá preso? Ok Tudo aqui funcionando Temperatura ok Ir para Ela vem até aqui Ela não vem até aqui Aconteceu alguma coisa aqui Com a minha tubulação Aqui, achei Acho que é isso Aê Você dormiu por ali mesmo Arregou E o vapor vai que vai, né Sem medo Por que que não tá? Ah tá, porque eu não fiz a saída ainda do etanol Então como eu falei Eu vou pressurizar esse etanol aqui Então eu vou fazer aqui Um bloquinho De aço Uma saída de líquido Aqui Vamos pingar um Petrolinho aqui E eu vou transferir Toda essa temperatura Para o lado de fora Aqui, beleza Deixa eu só Fazer o encanamento Já pra cá Pode ser cano radiador Não tem problema Será que eu vou gastar à toa, né Mas cano normal mesmo Ok Pega o material que tá no chão Tá lá embaixo Tá lá embaixo ainda Os negócios de tirar, né Tá, tá aqui E lá vai o foguete Traz pra cá Petróleo bruto O meteoro passou bonito aqui, hein Rapaz Ó que beleza Você vira as costas O meteoro pega no lugar exato Onde não deveria pegar Ô, Brunão Você tá preso aí, mano? O que tá acontecendo com você? Vou soltar um traje aqui Pra você Pronto E aí, como é que tá a minha situação aqui? Ah, 200 quilos Tá bom Desmonta Ok Limpe isso aqui Correto mesmo aqui Era eu colocar a bomba aqui, né Porque aí ela não seria afetada Por esse petróleo Vou deixar uma bomba aqui Pra puxar esse Esse etanol aqui A bomba correta mesmo é aqui, ó Deixou correto Vai acabar formando uma bolinha de oxigênio aqui em cima Limpe isso aqui E lá vai o foguete Não, lá vem Eu acabava fazendo todas as pesquisas só com vapor Até os foguetes a oxigênio E... Olha, tá saindo já aqui Um screen top Limpa aqui, gente Não quero deixar nada pra trás Vamos providenciar já uma energia pra essa bomba Pode ser daqui mesmo Não tem problema E um caninho Pra onde? Pra cá Se eu precisar Eu passo ele pra cima E pro outro lado Então deixa o caninho pra cá Vai Oi, gente Constrói aqui pra isolar E aí eu tenho um ambiente já propício agora pro bicho do óleo Quer dizer, ainda não, né? Mas já já vai ser Pronto Pronto Opa Subiu um pouquinho de petróleo Beleza Acho que é isso Subindo ali o etanol Tô produzindo já Vai produzir aqui uma terrinha poluída E eu já vou começar a providenciar aqui a puxada dessa terra Pra, né? Pra já vir pra cá Pra produção do Pra essa produção aqui Só que Eu acho que eu vou aumentar isso aqui ainda mais um Mais um de altura Acho que eu vou aumentar isso aqui mais um de altura Eu quero três Três linhas dessa aqui Isso aqui tem que ficar aqui, ó Eu quero isso aqui Eu vou perder o acesso a essa área aqui Vou Ah, mas eu posso pôr uma porta aqui em qualquer lugar Posso pôr uma porta aqui, ó Nossa, eu fiz de terra, né? Podia fazer de argila Agora já foi Vou colocar uma portinha aqui Não me atrapalha em nada Desmonto aqui Desmonto aqui E eles têm acesso ainda a essa parte de trás Sem problema Isso aqui sai Isso aqui sai também Isso aqui sai também Eu já tô produzindo terra poluída já Arrodo Como é que tá a temperatura? Opa Subindo, hein? Tá subindo Beleza A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri